Fala aí galera, hoje estou levando vocês para conhecer levando vocês para conhecer a cachoeira da bigorna galera, essa cachoeira fica no sítio baixão zona rural de Ibiapina acompanha o vídeo até o final que vai estar incrível galera tem uma floresta mesmo aqui é uma floresta mesmo aqui e aqui uma plantação de maracujá esse cara trabalhando lá na inchada e já tem maracujá madura acaba travado esse cara aí tudo verde olha a mata olha a mata bonita aqui o Arthurzinho olha o buraco Arthur estamos chegando aqui pula aí pula aí pula aí pula aí eu pulo vamos descer lá embaixo para nós vêm com mais olha lá galera vamos lá vamos descer aqui para nós filmar lá para descer daqui olha como é oi 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 olha só como é fundo a descida não é a das boas viu negado mas e tem que fazer esse sacrifício por vocês viu lá quando nós chegamos aqui olha aí não é linda nossa como nós estamos no perigo de estiar aí galera aí fizeram tipo um quartinho aqui nós estamos no perigo de estiar aí está só no inverno é muita água que cai aqui tem coisa ali que o pessoal tomou banho aqui mas é uma água gelada aqui nossa senhora olha só cara que local incrível tem aqui uma água gelada estamos no período do verão é fundo aqui pra caramba na água bem tem pouca água né não é tão limpa mas tem outro local ali que nós vamos mostrar incrível vamos mostrar lá pra vocês viu oi oi tá aqui É, tem que entrar, né? Vai tomar banho, ela disse que não vai sem tomar banho, né? Olha, o resto da turma estão todos com medo de descer, é que nós vamos em outro local ali, mais bonito ainda, olha lá, a Maurena vai tomar banho, olha a passagem aqui, mas não é tão boa, nossa, o cara caiu aqui, meu irmão, que alto, hein? Cadê o pessoal? Sumiram! Sumiu! Tem árvore grossa, olha, olha, gostei dessa árvore, meu, e alto, olha, tu é todo, o cara cortar uma árvore dessa aí, ele tem que ir pra cadeia, viu? Na Amazônia tem que dar três árvores dessa aí, é, e lá tem cabra que corta, né, cara? É direto lá. As toras de madeira lá, que Deus, pra cortar umas árvores dessas aqui tem que ir preso e aí? É, chegamos aqui, galera. E aí? Lá?' É chagarrão, óh! Águazinho frio... Véio! Fim? Até gravando, óh! Tá bom. Olha galera, como é fundo... Tem um roçado queimado aqui lá, tem outro aqui lá, lá se dá outro. Não é o açude da Taquara. Olha aí, essa pedra aqui galera, caiu em cima dessa, ficou aqui essa cavernazinha aí embaixo. Aí ali fica caindo a água assim. E a água que tá caindo lá embaixo galera. O vento levanta os respingos aqui, é porque não dá pra ver. Ele levanta os respingos aqui na nossa cara, não sei se tá pegando na câmera. Não é ruim não. Tem medo, né Taim? E aí eu e meu neguinho, que é meu parceiro, o Arthur. Meu parceiro, não é Arthur? Os caras botaram aqui preserva e nossa quebrada. Já estamos de volta, voltando pra casa né Arthur? O Arthur é o nosso guia hoje aqui. O apartamento dos pica-pau. O apartamento dos pica-pau. Essa é a mordedeira, Taim. Essa é a mordedeira, Taim. A parrinha é perigosa viu. É né? É só uma turma assim ó. Não tem outra. É só uma turma assim ó. Não tem outra. Parece a turma do rai lá. É só um cipó no meio do caminho, porque nós éramos meninos. Aí aquele cipó aí puxando até lá na frente e o outro que vinha atrás levava uma cipuada. Eu levei muita cipuada viu. Os caras faziam de propósito. Aqui de Taim ó. Coisa linda macho. Que eu vou dar de presente pra minha negra. Hã? É o avô, é? É, é. Aqui é cheio de orquídeo galera. A subida já tá escura. A sabiá. A bichinha só cantando ali. É. É uma chamando a outra. Sabiá branca né Taim? Foi a amarela. Eu não sei nem qual é. O Arthur já cansou. Tem que levar ele no tum tum. Né meu filho? O papai leva né. Meu filho é parceiro do pai né. Tem que levar meu neidinho. Tem que levar meu neidinho. Vamos lá. Acompanha nós aí galera. Até lá na Dona Maria. Lá nós finaliza o vídeo. Neto. Segura aí. Segura mano. Eu vou dar um pausa aqui. Depois nós continuamos. Ligado aí a cansara. O mandacaruzão grande. É um cardeiro. Aqui nós chamamos cardeiro né. Muitos lugares chamam mandacaruzão. Os olhos bonitos né Niko? Caramba. Que meia. Eu gosto muito de cachorra. Olha o outro ali. O Arthur já ferramizado né. Já tá com o salgado na mão Arthur. O que foi que te deu? Foi o homem? A tia ali. Tá do lado esquerdo aí. Vem mesmo. Acertou o ponto. Aí garoto. Aí garoto. Tu acha bom né. Fala galera. Finalizando mais esse vídeo aí viu. Você que assistiu o vídeo até o final. Deixa aquele joinha. Curte. Comenta. Compartilha. Se você não é inscrito. Se inscreve aqui ó. Ou aqui viu. E até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Um abraço para todos. Tchau.